O que acabou, sereno que cai pela madrugada com a lua, a dor de prata clareando o meu vongar, noite de festa na banda, os cabocos cantam e dançam, com o clarão do luar, a macaísta em festa, os caboclos na floresta, cantam em seu louvor, caboclo cacique que vende aruanda, ele é, ele é, caboclo seu pena branca, caboclo cacique que vende aruanda, ele é, ele é, caboclo seu pena branca, sereno, sereno que cai pela madrugada com a lua, a dor de prato clareando o meu vongar, noite de festa na banda, os caboclos cantam e dançam, com o clarão do luar, a macaísta em festa, os caboclos na floresta, cantam em seu louvor, caboclo cacique que vende aruanda, ele é, ele é, caboclo seu pena branca, caboclo cacique que vende aruanda, ele é, ele é, caboclo seu pena branca, ele é, ele é, caboclo seu pena branca, e caboclo cacique que vende aruanda, ele é, ele é, caboclo seu pena branca, Obrigado.